Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Foi como eu falei com vocês mano, eu tô muito, muito ansioso, tá ligado, pra comprar meu primeiro carro E mano, eu não tô conseguindo nem dormir direito, tá ligado, então durante essa semana agora eu vou postar pra vocês um vídeo aqui mano De eu indo lá comprar meu primeiro carro, eu já escolhi qual carro que é, já sei tudo mano, tudo, tô até sonhando já com o dia, tá ligado É essa semana agora, aguarde aí que vai sair vídeo aqui no canal, demorou Eu soltei um vídeo aí também das modas que eu já comprei com o dinheiro do Youtube, então vocês fiquem atentos aí, demorou E como eu não tô conseguindo dormir direito mano, eu tô só procurando conteúdo pra postar pra vocês, tá ligado Procurando notícias, curiosidades de funk pra trazer pra vocês, então se você é novo aqui no canal, se inscreva, demorou Uma parada diferente que acabou acontecendo aí cara, é que a Ludmilla foi fazer uma live E na live ela acabou caindo na piscina, tá ligado, e muita gente riu, aí ela caiu na piscina Mas o que mais me impressionou, eu não achei tão engraçado assim, ela ter caído na piscina Foi tipo, a forma que ela reagiu, tá ligado, tipo, ela saiu da piscina mano E falou, gente, se eu for lá me secar, eu vou demorar, então vou continuar cantando da forma que eu tô Ela não encerrou a live, mano, sério louca, confera aí Pra eu poder te abraçar Volta Gente, se eu sair pra me secar vai demorar demais Foi, meu Deus, não sei o que aconteceu Então, vamos continuar Muita gente postou muita coisa no Twitter fazendo piada Falando isso e aquilo Mas o que mais me impressionou foi a, tipo, a forma que ela reagiu, tá ligado E aí que a gente vê, né mano, que a pessoa realmente nasceu por aquilo Que realmente a pessoa tá preparada por aquilo, tá ligado Se isso acontece comigo, rapaziada Eu não sei onde eu ponho a cara Realmente, eu não sei o que eu faço, cara Mas ela teve um jogo de cintura ali Falou assim, eu vou continuar Então isso a gente pode levar até pra vida da gente, né Porque às vezes a gente programa uma coisa tipo Ah, vai ser assim, 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 assado Vem a vida e dá uma rasteira na gente, né mano É tipo um famoso ditado Tipo, a gente sabe todas as respostas Aí a vida vem e muda todas as perguntas, tá ligado É tipo uma parada meio clichê Mas realmente é verdade, tá ligado Então gostei demais da atitude da Ludmilla Realmente, mano, imprevisto Sempre vai acontecer, tá ligado Imprevisto é assim mesmo ao vivo É assim mesmo Então, mano, top, tá ligado Infelizmente aconteceu, mas ela soube contornar a situação Então, às vezes em vez de fazer piada Fazer aquilo, imagina Então às vezes do pessoal Então ao invés do pessoal fazer piada Falar isso e aquilo A gente tem que se colocar no lugar do próximo também, né Resolvi trazer esse vídeo mais porque eu gostei da atitude da Ludmilla E, mano, realmente ela soube sair muito bem dessa situação, cara Mas enfim, qual que é a opinião de vocês, mano? Vocês também tiveram a mesma opinião? Não? Comente aí, demorou? Não esqueça de se inscrever no canal Tá saindo vídeo toda hora Me sigam lá no Instagram também Pra vocês acompanhar as coisas primeiro que todo mundo aí Morou? É nóis, valeu!